Vamos turma, prontidão, prestem atenção, essa nova dança é uma sensação, é um twist fabuloso, a sensação! O twist é sensação, é uma dança legal, sim, é uma sensação, e é dançado assim, sim. Desce o pé do chão, vai mexendo as cadeiras, sim, é uma sensação, é uma dança legal, sim, é um twist fabuloso, a sensação é uma dança gostosa, sim. O twist é bom, é uma dança legal. Vamos turma, prontidão, prestem atenção, é uma dança legal, sim, é um twist fabuloso. Sim, a sensação que é dançado assim Sim, esse pé do chão vai mexer nas cadeiras Sim, a sensação é uma dança legal Você vai sentir o balanço, mas ele me entregou Oh baby, dança e bem, dança e gostoso O triste é bom, é uma dança gostosa Sim, o triste é bom, é uma dança legal Sim, o triste é bom, é uma dança legal